Nos últimos anos, a gente tem reparado que a maioria dos trailers dos grandes lançamentos do cinema tem mais ou menos a mesma fórmula. Eles contam muita história do filme e são bem parecidos entre si. Mas os filmes da franquia Star Wars sempre lançam trailers que vão na contramão dessas regras e nos surpreendem. Então, nesses Segredos do Cinema, a gente vai entender o passo a passo do porquê desses trailers serem tão repetitivos e porquê que os trailers de Star Wars são tão incríveis e diferentes. Até o final dos anos 90, os trailers dos filmes eram narrados por uma voz externa, que não era de um personagem ou tinha conexão com a história. Era sempre uma voz grave, que servia para introduzir os heróis e explicar a trama. Luke Skywalker e Han Solo rescuaram a princesa, destruíam a estrela, mas a sua história não terminou lá. Em 1998, depois do lançamento do trailer de Star Wars Ameaça Fantasma, os trailers passaram a deixar de lado o narrador e introduzir letreiros. Assim como os filmes mudos dos anos 20, só que usando recursos muito mais imagéticos e muito menos literais. Um novo estilo transformava o trailer em filmes curtos e as meras peças publicitárias se tornavam experiências dramáticas por si só. O trailer de Ameaça Fantasma também foi um marco porque foi o primeiro a ser lançado na internet. A própria Lucasfilme subiu o vídeo em uma plataforma que disponibilizava o download gratuito. Assim, os fãs tinham a oportunidade de assistir ao trailer o quanto quisessem. Dissecaram o vídeo imagem por imagem, criaram teorias e uma expectativa enorme acabou sendo criada. Mas o filme não correspondeu. Tanto que em A Vingança do Sith, lançado em 2005, a Lucasfilme preferiu evitar ser acusada de ingrata surpresa nos cinemas, como tinha acontecido com o episódio 1. A produtora optou por um trailer bem espetacular, mas que já entregava toda a história na prévia. Desde então, essa tem sido a estratégia de produção de trailers de grande parte dos blockbusters lançados nos cinemas. Pode reparar, com algumas variações, todos os grandes filmes obedecem a seguinte fórmula. Primeiro, uma tomada geral do lugar onde a história acontece. Em seguida, a gente conhece o vilão e aí a gente descobre o que está sendo colocado em risco. Aí entram os logos dos estúdios e depois imagens encobrindo falas vagas e misteriosas. Os personagens principais aparecem da forma mais descolada possível. Mas fala sobre uma série de imagens. Uma música crescendo e tela preta. Silêncio. Uma fala impactante. De novo. Agora começa a montagem de ação. São todas as explosões, cenas de ação, tiros, lutas, tudo de mais espetacular que o filme vai te oferecer. No clímax da montagem, silêncio de novo. Mais uma fala de impacto. Uma última cena de espetáculo. Pronto. Título do filme. E pra fechar, uma fala engraçada. Ou inteligente. Só que aí veio o despertar da força. As imagens prévias do sétimo filme da franquia representam o mais recente salto revolucionário na história dos trailers. Pela primeira vez, o público era instigado de verdade. Depois de anos de trailers que davam informações demais. Por mais que o filme tenha lançado teasers, trailers, clipes, comerciais de TV e featurettes, o espectador estava diante de uma enxurrada de novas imagens que não entregavam nada. Mesmo que tenha visto muito, o público não tinha a menor ideia da história do filme. Isso é levar a expectativa do espectador ao ponto mais alto possível. E dessa vez, o filme entregou. Quanto maior o número de filmes que se passam dentro de um universo expandido, menor é o número de motivos para que os filmes entreguem segredos dos filmes nos trailers. Isso porque não existem motivos para introduzir um novo universo nos trailers. O universo já foi estabelecido nos filmes anteriores. Disso, Star Wars tem total consciência. Não parece ser o caso, por exemplo, dos filmes da DC. Principalmente no trailer de Batman vs Superman. A presença do apocalipse, que seria uma grande surpresa no final do segundo ato do filme, já foi antecipada no trailer. Dá a impressão que as franquias querem desesperadamente levar o público para dentro dos cinemas e, para isso, entregam todas as atrações do filme. O que os estúdios parecem não entender é que, ao assistir a um trailer, o público não está interessado em ter respostas, mas em levantar perguntas. Então esse foi mais um Segredos do Cinema. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo sobre o que você quer que a gente fale num próximo vídeo, quais são os trailers que você mais gosta e acha tão diferentes. Curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!